Eu já pensei em desistir Não superei durante esses anos sem você Tudo que eu vejo reflete o seu jeitinho de ser Como pode acontecer depois de muitos anos Você não sai da minha mente Até nos meus sonhos você está presente Pode ser o nosso destino de se reencontrar um dia Até mesmo sesbar, trocar aquele olhar em qualquer esquina Pode ser o nosso destino de se reencontrar um dia Até mesmo sesbar, trocar aquele olhar e me tornar a sua A sua companhia A sua companhia A sua companhia Como pode acontecer depois de muitos anos Você não sai da minha mente Até nos meus sonhos você está presente Pode ser o nosso destino de se reencontrar um dia Até mesmo sesbar, trocar aquele olhar em qualquer esquina Pode ser o nosso destino de se reencontrar um dia A sua companhia Até mesmo sesbar, trocar aquele olhar e me tornar a sua A sua companhia A sua companhia A sua companhia A sua companhia Música Música